Começou o recadastramento do eleitor de Terezina. O cidadão deve comparecer à 63ª Zona Eleitoral no bairro Ilhotas no mês do aniversário, com cópia e original da identidade, comprovante de residência atualizado, o título de eleitor e comprovante de votação nas últimas eleições. Ao chegar, os dados são conferidos, uma fotografia é tirada na hora, são colhidas todas as digitais, o titular assina e sai com um novo título de eleitor. Anderson Lima, secretário de Tecnologia da Informação do TRE, diz que oito municípios contarão com o recadastramento. O recadastramento do Biomédio de Terezina começa hoje, dia 15 de março, e ele se estende até 31 de março de 2014. Além de Terezina, está sendo realizado também, nesse período, o município de Nazária, também começando hoje, encerrando dia 31 de março de 2014. E além desses dois municípios, nós temos outros seis municípios que começaram agora, a partir do 1º de março, que é o nosso litoral, Arnaíba, Ilha Grande, Luiz Corrêa e Cajeira da Praia, além de José de Freitas, que começou agora dia 13, e de Oeiras, que começou dia 8 de março. O atendimento ao eleitor acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, e aos sábados, das 8 às 12 horas. Caso o recadastramento não seja feito, o eleitor não votará nas próximas eleições. Seu Francisco, de 63 anos, sabe a importância do exercício da cidadania. Ele não perdeu tempo e veio logo no primeiro dia do recadastramento. O voto é muito importante. A partir de que nós vivenciamos um processo democrático, o voto é muito importante, que é através dele que nós escolhemos o destino do nosso estado, do nosso município e do nosso país. O recadastramento biométrico está na terceira etapa. A primeira ocorreu em Piripiri e Piracuruca. A segunda em Picos, Floriano e Francisco Santos. Para as pessoas com algum problema na coleta das digitais, o sistema tem uma solução. O sistema está preparado para os casos excepcionais de pessoas que possam ter alguma necessidade especial ou então alguma característica física que impossibilite a coleta das impressões digitais. Mas ele deve comparecer ao cartório, os demais dados ou a parte dos dedos que forem possíveis ser coletados digital serão coletados e no dia da eleição, na votação, terá um procedimento especial para esses casos. Existe também um lado negativo. Quando o povo escolhe errado, todos vão sofrer as consequências.